Então é isso, de volta com o programa o tema família, hoje com a gente o chefe Liliane Rocha pra, como eu disse, fazer um fricassê de frango pra gente, sem complicação, super tranquilo? Super, super tranquilo, light, sem gordura, excelente pra saúde. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer. Então vamos fazer o nosso fricassê? Ótimo. Bom, o Super Bruno vai dando esse primeiro momento aqui pra você, o take já do que você vai precisar. Mas não se preocupa porque a gente vai rodar a cartelinha com os ingredientes. Aqui na frente todos os ingredientes do fricassê, não é isso, chefe? Isso, vou começar aqui. Aqui atrás os ingredientes para o nosso caldo. Isso, perfeito. Então pronto. Não fica preocupada, amiga, já já a gente vai rodar todos os ingredientes. Então, chefe, Liliane, vamos lá. Vou começar com o azeite, a panela quente, tá? Só um pouquinho. E já vou colocar os legumes. Aqui primeiro eu coloco a cebola com casca, tá? A cenoura com casca, porque a casca é excelente pra saúde também, é diurético, anti-inflamatória. Olha, colocando aqui a cenoura com três cravinhos, que é só pra acentuar o sabor, tá? Aqui vai o alho poró. Se quiser diminuir um pouquinho, chefe, é só? Aqui, né? É. Aqui vai o salsão. Não tem problema de estar alto, não, porque eu quero que ele... Que ele solte os nutrientes, tá? No calor. Isso tudo pro nosso caldo, né? Isso tudo pro caldo. Aqui vai a cebolinha e um pouquinho da salsinha. Que colorido, hein? Isso. E aqui eu vou dando uma mexidinha, né? Pra misturar bastante aqui o sabor. Uhum. Vou entrar com o vinho branco seco, que é só pra acentuar mais ainda o sabor. E o álcool, ele não vai ficar na receita, porque ele vai evaporar. Ah, ok. Certo? Vou deixar... O legal é que você não precisa ficar preocupada, porque todo esse álcool, ele evapora. É pra dar sabor realmente, né? Isso, a gente vai aproveitar só mesmo o sabor, tá? Agora a gente vai acrescentar a água. Perfeito. Os contatos da chefe Liliane Rocha, você acompanha aí no nosso vídeo. Contatos de Facebook. Não é isso, Liliane? Isso, Facebook, Instagram. Agora eu não mexo mais, tá? Ah. Vou colocar o frango cru, não temperei o frango. Não vou colocar sal, porque esse caldo aqui a gente vai peneirar depois. Sim. E vai armazenar só o líquido. E ele substitui o caldo industrializado, né? Tem muito mais sabor, muito mais nutriente. Então, assim, é uma receita pra você usar no seu dia a dia. Muito bem. Então, vamos colocar o frango agora. Nada de sal, lembrando. Nada de sal, tá? Vou colocar ele aqui. Não tem problema se ficar um pouquinho pra fora. Eu boto um pouquinho de água mais, ou então vou virando, tá? Não tem problema nenhum. Bom, pra você que tá com a gente hoje e tá fazendo aniversário, tem um presente pra você. No vídeo, o seu versículo. Mantenham o pensamento nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses capítulo 2, aliás, capítulo 3, o versículo 2. Felicidades. Benção, né? Bom, chefe, agora vamos reservar, deixar ali o caldo na cocção. E agora nós vamos... Vou deixar ele aqui apurando, cerca de 40 minutos a uma hora. É o tempo só do frango cozinhar. Não deixa muito tempo pra não ficar a carne endurecida. Vai fazendo um cortezinho com a carne pra saber se tá macio e já cozido, tá? Então tá. E depois a gente vai tirar o frango e vai desfiar. Aqui já tá o frango desfiado. Olha, o franguinho desfiado que foi feito ali, aquela cocção. Esse e aquele frango. É esse frango aqui. A gente vai tirar ele aqui, desfiar, né? E desprezar as cartilagens e tudo mais. Tá. E vou partir pro fricassê. Deixa eu só pegar aqui a espátula. Aqui, eu tô usando um creme que já tá pronto. Eu fiz com creme de ricota, aqui. Leite desnatado. Aham. Tá. Um pouquinho de noz moscada, de preferência aquela que a gente rala na hora. Cebolinha e salsinha, né? Um cheiro verde bem picadinho. Sal, bem pouquinho. E pimenta moída na hora. Então, olha só. Vou colocar aqui pra ficar didaticamente bem legal pra você. Isso, todos esses ingredientes que você tá vendo aqui, o Super Bruno vai mostrando pra você. O leite, a ricota, a erva. Aqui nós temos... Noz moscada. Noz moscada da Vitória, pra essa apresentadora, Jesus! Até o Super Bruno, que tá fazendo esse take, sabia que você queria noz moscada. Agora, precisa aqui de uma interpretação sobrenatural pra saber de uma coisa dessa. Mas aí eu deixo por sua conta, porque você tem a mente de Cristo, eu sei que tem. Sal e pimenta. Isso tudo aqui confeccionou? Esse creme. Esse creme. Eu coloquei um pouquinho mais de sal, tá? Posso tirar do chefe daqui? Pode. Tá bom. Aqui, eu vou colocar aqui o buquê garni que faltou no caldo, antes de prosseguir aqui a receita, tá? Esse buquê é feito com tomilho. Como é o nome do buquê? Buquê garni. Buquê garni. Buquê garni. Ai, que coisa linda. Excelente, muito utilizado. Você é noiva? Tá querendo um buquê garni também? Olha! Esse buquê pode ser colocado em qualquer preparação, porque ele vai amarradinho assim no barbante. E a gente acomoda ele aqui. E depois é só retirar. Então se eu quiser fazer no arroz, se eu quiser fazer num estrogonofe, qualquer preparação com esse buquêzinho, ele dá um sabor maravilhoso. O que que temos no buquê? Tomilho, salsinha, alho poró e louro. Só isso. Dá um nozinho e coloca pra dar mais sabor na preparação. Agora voltando aqui no fricassê. Certo. Tá? A nossa proposta é uma proposta mais saudável. Fricassê, ele é uma preparação do dia seguinte. Sobrou frango assado? Desfia, coloca no fricassê. E esse é nome chique, né? É. Fricassê. Mas é a comida do dia seguinte. Fricassê. Comida do dia seguinte. É incrível, né? Não, não é a interpretação, não é essa. Aí há o franguinho que você pode usar. Mas olha que chique. Vou servir fricassê. Coisa linda. Vai. Sobrou o peito de frango, o que for. A gente usou o peito porque o peito é a parte do frango que menos tem gordura. Legal. Tá? Então vou colocar aqui no refratário. Coloquei uma xícara e meia aqui. Na receita eu coloquei uma xícara, mas esse refratário é um pouquinho maior. Então não vou economizar no frango. Dá bastante sabor. Ah, é porque tem fricassê que o frango só deixou uma suposta lembrança. E esse aqui eu desfiei na mão. Porque quando a gente coloca no processador ele fica muito fininho. E aqui a gente sente a textura, né? Até porque depois que o frango ficou aqui, nessa cocção com todas essas ervas, tudo isso aqui não é possível. Porque tem que sentir o sabor. Ele fica muito pequenininho. Né? No pequenininho ele não dá muito sabor. Não é? Então. Aqui o frango ele tá sem sal. Porque como eu falei, o caldo a gente não coloca sal. Tá. Tá? Então eu coloquei um pouquinho mais de sal aqui no creme. O milho também é um pouquinho doce. E a cenoura. Então a gente tem que contrabalancear aqui. Tá? Vou colocar um pouquinho só do milho. E a cenoura ralada, tá? Não precisa ser muita. Mas só pra dar um sabor e um colorido também. Mais nutriente pro seu dia a dia. As pessoas falam que dieta é muito difícil de fazer, né? Uma receita saudável dá pra duas pessoas acompanhando uma salada. E aqui no espaço a gente tem um grande, assim, hábito de fazer o convite. É que você coma de forma saudável. Tirando aquele preconceito de que comer saudável é comer sem gosto. E não tem nada a ver, né? É. Aquela ideia de salada com peito de frango, isso já caiu por terra há muito tempo. Então a gente tem que inovar com o que a gente tem. Não precisa ter ingredientes caríssimos. Se você tiver a disponibilidade, ótimo. Se você não tiver, você utiliza o que você tiver em casa. Mesma coisa o caldo. Eu acho que o salsão e o alho poró é que a gente não tem muito em casa. Mas o restante, a cenoura, a cebola, a gente pode utilizar, né? O creme. Agora o creme, né? Foi aquela mistura de leite, ricota. Noz, noz moscada e pimenta. Muito bem. E o sal, né? E aqui eu vou incorporando ele. Vou meter aqui a minha mão, Super Bruno, amiga de casa. Mas só para tirar esse aqui, para poder facilitar esse enquadramento lindo para você ver a receita. Aí eu vou incorporando ele aqui ao frango, tá? Para ficar bem molhadinho. Na receita eu coloquei partes iguais da ricota e do leite. Mas dependendo da ricota que você comprar, tem que ser um pouquinho mais de leite, tá? Para não ficar muito ressecado. Daqui, a gente já terminou a montagem, tá? E eu vou colocar agora o queijo. Queijo ralado. Não é queijo parmesão, porque tem muita gordura. É o queijo Minas Padrão. Sabe por que eu estou rindo? Porque o Super Bruno, ele quase acertou esse queijo. Quase! Ele está praticamente um chefe. Ele disse queijo muzzarela, não foi isso? É. Só que é queijo Minas Padrão. Não, foi por pouco, passou. De média 5, pronto, passou de ano. Ele não é isento de gordura, tá? O único isento de gordura seria a ricota. Mas como a gente já colocou ricota aqui, e ele tem o teor de gordura reduzido, né? Pode ser o Minas Padrão Light, ainda por cima. Aí a gente coloca aqui para gratinar no forno. Então assim vai gratinar? Assim ele vai gratinar. Eu vou direto para o forno. Então vamos deixar ele gratinando lá. Agora tem... Fala. E depois, quando a gente retirar ele do forno, a gente vai acrescentar isso aqui, que é flocos de milho. Porque o fricassê, na verdade, a receita original é uma batata palha. Mas a batata palha, ela é riquíssima em gordura. E gordura trans, que faz muito mal o coração, né? E as estérias. E dá uma crocância. Então para substituir a crocância, fazendo um estudo, eu coloquei o flocos de milho. É porque a chefe Liliane também é nutricionista. Então, para você ver, né? E aí você inclusive trabalha com essas duas profissões. Isso, assim, eu trabalho em consultório e faço o personal diet. Eu vou na residência, né? Dos meus clientes. Faço o cardápio completo. E a adaptação de algumas receitas que eles gostam. Ah, eu gosto muito de estrogonofe. Então vou estudar uma forma do seu estrogonofe ser mais saudável. Por isso que os contatos da chefe Liliane estão aí rodando para você poder trocar uma ideia com ela, ok? Bom, então vamos para a nossa cartela? Porque você vai acompanhar o que você precisa para o nosso fricassê. Vamos lá? A cartelinha com os ingredientes rodando. Pode dizer para ela, chefe? Então, a gente usou o frango desfiado, tá? Um peito de frango desfiado. Utilizamos também a cenoura ralada. Milho cozido, tá? Uma colher de sopa ou duas, dependendo do refratário. Utilizamos o creme de ricota, o leite desnatado e... Noz moscada, pimenta e sal. Esse para o fricassê, tá? Para o caldo de frango, nós utilizamos o frango inteiro, tá? É, alho poró, salsão, cebola com casca, cenoura. A cenoura também pode colocar com casca, é só você lavar direitinho. É, dois, dois, três dentinhos de cravo e o vinho branco seco, tá? Muito bem. A água também, né? Para depois colocar e o buquê garni. Como eu te disse, o buquê garni vai o tomilho, alho poró, salsinha e o louro. Aí se o maridão aparece e diz, o que é isso aqui? Esse matinho todo enrolado nesse barbante. Aí você fala, é buquê garni. Chique, né? Ai, coisa chique, ainda faz aquele biquinho. Olha, ó, pura francesa. Muito bem, olha só o take lindo, maravilhoso do nosso prato. Acompanha, né, Liliane, uma saladinha que você... Isso, aqui eu coloquei uma saladinha roxa, né? Para dar um visual mais colorido no prato. E fiz uma porção individual, né? Então, você pode fazer individual, pode fazer para a família inteira, vai depender da tua proposta. Querida, obrigada por você estar aqui. Obrigada a você. Eu espero que você tenha gostado dessa experiência de estar aqui com a gente. Gostei mesmo. E quando quiser, ela ficou nervosa, gente. Pareceu? Não pareceu, não? É por isso que eu fiquei brincando aqui para ver se você ficava mais relax, mas... Funcionou. Funcionou. Muito obrigada por vir. Obrigada. Espero que você tenha gostado da experiência e venha outras vezes para trocar mais ideias. Com certeza, eu tenho várias. Que legal. É só chamar. É isso. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Terminando o espaço feminino, o bom é que a gente fica com um gostinho de quero mais e vontade de pensar muito, né? Vânia Guatmosi, obrigada pela companhia. Jaqueline Oliveira, obrigada pela companhia. Michele, obrigada pela companhia. Obrigada também. Obrigada também a Liane Rocha, nossa chefe, pela companhia também. Então é isso. A gente vai para o painel de oportunidades. Em seguida, a Michele Mendes encerra com a música Eu Confio, do CD Reina. Obrigada pela sua companhia. Curta o painel e o louvor. Paz. A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou dois editais de concursos públicos na área de saúde. São 147 vagas para os cargos de técnico em saúde bucal, médico plantonista e médico plantonista pediatra. As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de outubro pelo site www.concursos.rio.rj.gov.br. As taxas variam entre R$ 80 e R$ 100. O Ministério Público do Estado do Amazonas lançou o concurso público de ingresso na carreira de promotor de justiça substituto. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de outubro pelo site www.concursosfmp.com.br. É exigida a comprovação de três anos de atividades jurídicas. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de outubro pelo site www.concursos.com.br. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.